Mas agora é um do lado, o outro do outro. Milhões de corações divididos no Brasil inteiro. Vai começar a decisão. Alexandro já está autorizado. Vai pra cobrança o Alexandro. E é gol do Vasco! As disputas de pênalti mais emocionantes do Flamengo. O Felipe ainda fez ali um movimento. E o Vasco abre com o gol do Alexandro. Bateu no alto mesmo, olha pra fundo, só o braço dele. Ele deu uma pancada mesmo. Você vê a rapidez com que a bola saiu na marca do pênalti até chegar. Não deu nem tempo, né? O Felipe esboça qualquer coisa. Agora Renato vai pra cobrança do pênalti a favor do Flamengo. O goleiro Fernando Brás no meio do gol. Grande expectativa no genial em todo o Brasil. Renato Abreu já foi cobrador, já foi batedor. Bora rolando. De pênaltis do Flamengo. Autorizado Renato Abreu. Partiu com a caixota. Renato Abreu. E é gol do Flamengo. Bernardo agora vai pra cobrança do segundo pênalti para o Vasco. O jogador revelado pelo Cruzeiro. Tá emprestado ao Vasco da Gama. No passado teve no Goiás. É um menino. No Vasco diz ele que encontrou. A felicidade, o prazer de jogar. A empatia com a torcida. Felipe tá no meio do gol. Bernardo é a segunda cobrança pro Vasco. Já está autorizado o Bernardo. Partiu pra bola o camisa 31. Bernardo bateu. E jogou pra fora. Jogou pra fora o Bernardo. E o Felipe com o seu terço que sempre o acompanha. O chileno Fierro vai pra cobrança do pênalti. O segundo pro Flamengo. Que pode passar à frente na disputa do Engenhão. Autorizado o Fierro. Partiu pra bola. Bateu pra fora também. Incrível. Explode a torcida vascaína. Ela subiu muito. Olha a vez da torcida do Vasco. Comemorar como se fosse um gol. E não tem bola, Luiz. Apareceu o Marcelo Correge. Sem bola, não tem jeito. A torcida do Vasco incentiva o Felipe Bastos. Felipe Bastos que bate muito bem na bola. Charadeiro o Felipe é o goleiro do Flamengo. É o terceiro pênalti pro Vasco no Engenhão. Valendo o título da Taça Rio. Do segundo turno do Campeonato Carioca. Autorizado o Felipe Bastos. Partiu. Bateu. E foi pra fora. Pra fora de novo. Impressionante. Felipe Bastos bateu pra fora. E aí o Fernando, irmão do Carlos Alberto, pra cobrança do pênalti. É o terceiro pro Flamengo. Os três desperdiçados foram os três pra fora. O goleiro nenhum pegou ainda. Fernando já está autorizado pra cobrança do pênalti. Autorizado vai Fernando. Autorizado vai Fernando. Fernando Praça fica estático no meio do gol. Fernando pra bola. Partiu o Fernando. Bateu. E é gol do Flamengo. Bernardo e Felipe Bastos erraram do lado do Vasco. Fierro errou do lado do Flamengo. E o Elton vai pra cobrança do pênalti. Pra fora do Vasco. De forma consecutiva. Será que tem alguma coisa do lado emocional, Luiz? Não é possível. Porque são jogadores que batem pênalti. São jogadores que batem bem na bola. E o Thiago Neves. Se fizer, dá o título ao Flamengo. O título da Taça Rio. O trigésimo segundo de campeão carioca. O Vasco tem. Uma incumbência dificílima a partir de agora. Tem só uma cobrança. O Flamengo tem duas. O Flamengo vence por 2 a 1. Nos pés do artilheiro dele, Flamengo, no campeonato. O Thiago Neves. A chance do título estadual. Expectativa da torcida rubro-negra em todo o Brasil. Fernando Prasta no meio do gol. Thiago Neves já está autorizado. Partiu pra bola. Pode ser a bola do título. Thiago Neves. Gol do título carioca de 2011. 32 vezes campeão carioca. O clube de regatas do Flamengo. Pela quinta vez na sua história. Campeão invicto. O bonde sem freio do Mergão. O título do campeonato carioca ao derrotar o Vasco na decisão da Taça Rio nos pênaltis. Foi 3 a 1. Após o empate. Foi 0 a 0 no tempo normal. O bonde sem freio. Já ganharam a Taça Guanabara. Parou o trem bala da colina no Egerião. E sem necessidade de uma final do campeonato. Aumentou a vantagem de rubro-negra no estado. E essa tinha sido a sua sétima vitória consecutiva do Flamengo. Em decisões por pênaltis. O último fracasso foi diante do Santos. Na Copa Sul-Americana de 2004. A superioridade das cobranças foi determinante para o time da Gávea. Que conquistou o Carioca de uma forma invicta. Com 11 vitórias e 7 empates. Foi assim que ele eliminou o Botafogo. Fluminense e Vasco. Nas semifinais e finais da Taça Guanabara. E da Taça Rio. Lúcio Flávio. Primeiro pênalti. Aí Lúcio Flávio. A primeira cobrança. Partiu Lúcio Flávio. Bateu. Bruno. Bruno defende a cobrança de Lúcio Flávio. A decisão começa com a defesa do goleiro rubro-negro. Veja que ele não se movimenta para frente. José Roberto Reis. Não, ele dá o passo lateral que a lei me permite, a regra me permite. Em décima sexta edição do Carioca. Foi decidida em dois confrontos equilibrados entre Flamengo e Botafogo. Campeão da Taça Guanabara, o Botafogo. E campeão da Taça Rio, o Flamengo. Ambos as partidas ocorreram no estádio jornalista Mário Filho. Maracanã. Para uma média de público 55 mil torcedores. No retorno ao Maracanã. Um campeonato carioca de 2007. Também foi marcado pela inauguração do Maracanã. Fechado desde o ano de 2005. Renato vai lá para a cobrança. Max está no meio do gol. Substitui o titular do César expulso no último domingo. O Renato novamente bate forte. Renato autorizado e a primeira cobrança para o Flamengo. Partiu. Renato bateu. Gol! Renato para o Flamengo. Portanto, 1x0 para o Flamengo. Um pênalti batido para cada lado. Convertido pelo Renato. Vamos para a cobrança. Juninho. O capitão do Botafogo autorizado. Partiu Juninho. Bateu. Bruno! E agora bateu atrás e não entra. Bruno de novo no mesmo canto. Toca sutilmente na bola. Ela sobe o espote no travessão. Bruno faz levantar a torcida rubro-negra. A comemoração dos companheiros. É um clima especial a disputa por pênaltis, né? É um misto de barulho e silêncio. Rony para a segunda cobrança para o Flamengo. Bateu Rony. Gol! Gol do Flamengo. 2x0. Ele dá um beijo lá no Bruno. O Flamengo abre o 2x0 de vantagem. Agora será a vez do Túlio. Bateu no meio do gol. Olha, o Max quase que defende com o pé direito. O Flamengo 28x campeão estadual. O Botafogo 18x campeão estadual. A cobrança do Túlio. Partiu Túlio. Bateu e é gol do Botafogo. Agora vamos com o Juan. Ainda não decide, né? Se o Juan fizer o gol. Já está autorizado o Juan para a cobrança do terceiro pênalti para o Flamengo. Aí o Juan, a frianção em todo o Maracanã e em todo o Brasil. Vai o Juan para a cobrança. Bateu e é gol do Flamengo. Juan faz 3x1. E a partir de agora o Botafogo tem que aproveitar as duas e o Flamengo tem que perder as duas para acontecer um empate. Se o Luciano Almeida errar, termina. Se o Luciano Almeida errar, se o Bruno pegar, por exemplo, o Flamengo é campeão. O Luciano Almeida autorizado para a cobrança do pênalti. Partiu do Luciano Almeida, bateu e é gol do Botafogo. É o segundo. O incrível que pareça, em 6 de maio, o dia do meu aniversário, as estrelas votaram ao Maracanã para decidir o título do campeonato da temporada. Botafogo tentava o bicampeonato, enquanto o Flamengo tentava votar a ser campeão. Agora Leonardo Moura, se ele converter o Flamengo é campeão, bateu forte o Luciano Almeida. Leonardo Moura se fizer o Flamengo é campeão. Se ele perder a disputa, continua. Autorizado Leonardo Moura. A batida que pode definir o título. Partiu Leonardo Moura, bateu. As cobranças começaram mal para o Glorioso. Lúcio Flávio e Juninho despediciaram suas cobranças. E o Flamengo com Renato, Rony, Juan e Leonardo Moura fecharam a série. Assim, naquele 6 de maio de 2007, o Flamengo era campeão. 29ª vez campeão carioca. Partiu o capitão Fred. Gol do Fluminense. Partiu Renato. Renato abriu. Ricardo Pera. E o Flamengo atrapalhou. O Flamengo atrapalhou. Renato dá um abraço para o Felipe. Olha, ninguém no Flamengo sequer ameaçou desboçar qualquer reclamação pelo fato do Bela ter adiantado, José Roberto Rony. É, mas ele dá um passo à frente e depois cai em direção à bola. A 1x0 para o Fluminense. Souza. Partiu. Bateu. Bora. Entrou para bater pênalti, Souza. Com toda a sua experiência. Jogou sobre o gol. Autorizado o David. Partiu para a bola o David. Gol do Flamengo. O Bela ameaçou e para um lado escorregou. E voltou para o canto certo. Por pouco. Olha lá. Ele movimentou. Opa, patinou. E chegou um pouquinho atrasado. O zagueiro Edinho. Já está autorizado pelo Massol. Partiu Edinho. Pé direito. E é gol do Fluminense. E foi no ângulo, hein. Que responsabilidade. São mais jovens de todos os batedores escalados. Galhardo autorizado. Ricardo Berna se movimentando no meio do gol. Está 2x1 para o Fluminense. Partiu. Galhardo bateu. E é gol do Flamengo. O Berna acertou o canto de novo. Tudo igual. 2x2. Souza chutou para fora pelo Fluminense. Autorizado o Conca. Partiu para a bola. Conca. E é gol do Fluminense. Com enorme categoria. Darío Conca. Ganhou a posição do Cavalieri. Partiu o Bottinelli. Bateu. Gol do Flamengo. Tudo igual. 3x3. Bola para um canto. O goleiro para o outro. Já está autorizado o Araújo. Está tudo igual. 3x3. Autorizado. Partiu o Araújo. Gol do Flamengo. Que sensacional. Vale agradecer a sua fé. Escolheu o canto. E fez uma defesa que parecia de jogo. Cobrança do Araújo. Mão esquerda do Felipe. Para deixar o Flamengo em vantagem. Thiago para a cobrança. É o último pênalti. Partiu o Thiago. O Neves bateu. Ricardo Bela. Ricardo Bela. É espetacular no canto esquerdo. Bola o esquerdo embaixo. Consciente. Mantendo o pé sobre a linha. Partiu para a bola. Gol. Bateu. E é gol. Do tricolor. Que categoria do gol. Felipe escolheu o canto esquerdo. E agora foi. De mansinho para o canto direito dele. Já está autorizado o David Brás. Partiu para a bola. David bateu. E é gol. Do Flamengo. Luiz Zé. Eu estou batendo. É o sétimo pênalti para o Fluminense. Felipe Saltitão parou agora o Felipe. Tatar vai para a bola. Autorizado. Partiu Tatar. Bateu. Felipe. Felipe defende mais um. Bateu Tatar. Partiu Diego Maurício. Bateu. O Flamengo do Flamengo. Que é finalista do Passarinho. 5 para o Flamengo. 4 para o Fluminense. Os pênaltis. Depois do 1 a 1. No tempo normal. No tempo normal. Faz a festa da torcida rubro-negra. Próximo domingo. Flamengo e Vasco. Se o Flamengo conquistar a Taça Rio. Será que é um calioca. Porque ganhou o primeiro turno. E o Vasco busca. Título de turno. O que não ocorre desde 2004. Na cobrança de Diego Maurício. Na comemoração de todos do Flamengo. No tributo não quis olhar de novo.